Gente, olha só, é o seguinte. Eu tô com sono. Não, Reynolds. Conta aqui pra mim. Você não concorda? É, Reynolds. Quero que você... Ah, foda-se. Ah, tem um... Tem um cortador lá no prisioneiro. Mas como eu vou abrir o prisioneiro? Laval. Caralho. Ah, uma máscara de gás. Por que eu vou precisar de uma máscara de gás, caralho? Ah, Navão, na moral, tu é brincadeira, hein, irmão? Vai se tomar nesse teu rabo. Solta. Solta. Não dá pra soltar. Mano... Gente, eu vou desmaiar, eu acho. Eu juro que eu tô indo dessa... Tô indo pra dessa pra melhor comunicação. Preciso de uma chave. Não, amigo. O que é que é caserna? Os oficiários não abandonaram. Eles correram da besta e explodiram a saída atrás dele. Deles. Até mesmo Gilberto. Eles nos chamaram de traidores, covardes e ainda pior, hipócritas. Agora eles nos condenaram. Qualquer que seja o inferno que soframos agora será por culpa deles. Deus punirá cada um deles pelo que fizeram. Pode querer. Se abrir aqui, é homofóbico. Como é que abriu mesmo? Não tem ninguém, amigo. Sai! Não tem ninguém. Você me trancou! Gente? Alô? Mano, o jogo até crashou, velho. Vara. Por que que eu usaria uma vara? É que é mais elaboração na criação pra... É que é um isqueiro. Ah! Tá. Não dá pra abrir. Eita. Eita, Brasil. A mãozinha dele é assim, ó. Caralho, essa foi velha. Essa eu ressuscitei. Das cinzas. Ah! Todo... É. É isso mesmo. Desculpa, gente. Me desculpe. Eu amo quem fala que o filho da puta não gosta da luz, mas ele tá na luz, né? Arrombado. Olha, mais um pan... Ah, não. É uma nota, eu acho. Exatamente. Para a mão da Nicolai. Nossa, quanta coisa. Ele ama mesmo ela. Ai, tirou. O jato tem medo dele? Ah! Tem o Boucher. O Boucher é esse aqui. 29,1. 29,1. Bolsa. Boa, boa. Noyer. Alex Noyer. Finalmente obtive a grande aposta da equipe da engenharia. Nossa. Mano, será que tem mais coisa pra cá, velho? Porque foi um soldado morreu. Olha a carne. Acho que dá pra dar a carne pros ratos. Carinha. Será que ele vem? Nossa, eu não explorei a manutenção, né? É verdade, mano. Vendo aqui agora, ó. Eu não explorei a manutenção. Giraldi. Nota pra um amigo morto. Gevin, eu prometi a você o enterro cristão, mas você deve entender. Os jatos não pararam de vir. Eles infestaram o seu corpo com seus dentes e suas garras. Eles não paravam. Eu fiz o que nossos ancestrais faziam quando se deparavam com coisas impuras. Queimei todos eles e queimei o que restou de você pra impedir que eles voltassem. Se você chegou ao céu, por favor, me perdoe. Eu permaneço aqui no inferno com aquele demônio. Ele voltará pra me pegar em breve, tenho certeza. Eu vou fazer o que você sugeriu antes de morrer. Ir pra casa mata. Por favor, se você estiver em cima, cuide de mim. Ir pra casa mata. Que que é isso, gente? Porra. Curativo, velho. Os jatos. Você percebeu como os jatos aqui embaixo mudaram recentemente? Eu juro que os jatos ficaram feios. Ficaram mais feios desde que aqueles túneis foram abertos. É como se estivessem desfigurados ou algo assim. Eles definitivamente estão mais agressivos. Diga que não estou ficando louco. Ah, esse submata foi adicionado ao mapa principal no escritório. Acesso à casa mata. Eu tô ali? É isso? Eu tô no escritório do escrituário. É lá no final que a casa mata. Ele tá lá na merda. Vem, deixa eu ir. Tá aqui. Ele tá aqui? Ele tá aqui. Uh! Duvido você vir, hein? Eu duvido. A coisa pode me ouvir. Toda vez que eu dou um passo, eu juro que ela pode me ouvir. Eu achei pra esse buraco. Vou esperar. Vou prender a aspiração e esperar. Talvez ela desapareça. Eu vou ficar aqui a hora do suficiente. Oh, Deus. Permita-me ficar aqui a hora do suficiente. Quem falou isso? Xanard. Ah, velho, o bico tá aqui, porra. É, seu merda. Vai embora. Mete o pé. Nossa, não. Parece que foi com Deus. Deu, rei. Pô, pensando que era o filho da puta do... Caralho, mano, só preciso dele, velho. Olha lá a boca. Caralho! Eu ia te comendo queijinho, mano. Tem uma coisa aqui? Tem porra nenhuma aqui, velho. Oxe! Nem fudendo. Nem fudendo que eu descobri a milenância, mano. A garrafa. Será que o Geraldo é do isqueiro? Será? O Geraldo. É ele mesmo. Graças a Deus, mano. Abre! Aí, boa. Só preciso da vara. Picarte! Achei. Mimi, achei. Eu juro. Vou pegar a chave e enfiar no cu aqui. Eu não vou acender porra nenhuma. Tem luz? Não tem luz. Meu Deus, eu achei, mano. Tcham e blefe. Fab... Faber morre. Pra ver se foi insanidade e caos. Estávamos no enfeitorio e a coisa saiu das sombras, bem atrás de Boys Round. Mas Faber estava lá, pronto pra ação. Ele praticamente se jogou na frente da coisa. Ele atirou e acertou em cheio. A coisa ecoou. Tínhamos certeza de que estava morta. Mas não se passaram nem dez minutos e a coisa voltou pra pegá-lo. Eu ouvi gritando e sendo puxado pra parede, orando por salvação. E agora posso ouvi-la se mover novamente, chegando perto. Tenho que agir agora ou tudo, sofreremos o mesmo destino. Calma, antes de eu ligar isso, o bicho vai sair daqui, né? Osane, nota pra febre. Eu estava lá quando tiraram seu amigo Noia dos túneis. Ele ficou gritando por horas antes de ser localizado, amarrado à maca. Ele ainda estava tentando gritar. Mas tudo que saiu foi um barulho horrível. Todos os engenheiros viram coisas lá embaixo. Todos os engenheiros viram coisas lá embaixo. Eu também vi. Deveríamos conversar você e eu sobre o que deve ser feito. Avise quando é melhor pra você. Osane Biladen. Sacanado. Precisa de energia pra isso funcionar? Como eu vou fazer energia? Vamos lá agora achar o extraford, né, velho? O soforde. Agora eu pego isso. Ué, porra! Assim. Chega perto não, caralho. Quem é você? Golfinho. Sai, sai. Travers. Tá, o Travers tem. Se precisar de achar a sua casa mata, venha falar comigo ou com o Padre de Raiz. Nós temos... Uma chave. Eu tô entrando em depressão. Eita! O que é que eu fiz? Pra virar a casa mata. Uma nota. Olha o Agostinho, velho Lambert. Eu estou agora na cama do meu amigo, Henri Clément. O médico já deixou, mas eu continuo. Eu sinto que eu preciso recordar os espéritos extraordinários de fé e fortuna que me levou a estar aqui. Breathar, vivo, forte e bem, enquanto Henri está descansado, lutando por sua vida. Isso começa dias atrás. Na patrulha de noite, eu caí em algum tipo de caixa. Eu estava mal, não consegui mover, não consegui escapar. Por todos os direitos, eu deveria ter sido minha tomba. Eu pedi para o helpo, me gritava para o arroz. O esforço me deixou parado, exaustado e ainda assim. As a noite se derrubou, quando eu pedi o que era o meu último cryo para o helpo, eu consegui ver as estrelas, alto, 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 magnífico, indiferente. E então Clément's face apareceu no topo da pite. Ele se levou para mim, encontrou um tricolão de água de água lá e me levou a beber. Ele se levou para mim, encontrou um tricolão de água lá e me levou a beber. Pera, ele está vivo então? Ele está no topo da pite. Mas eu o carreguei, tudo o caminho para o nosso bunker. 12 de julho, 1916. Bom dia. Eu me engano e percebi que um alimento que eu comprei para o meu filho está fora. Eu prometi que ele ia trazer algo de volta para o fronteiro, então eu trouxe um bambuco de um bambuco de um local. Um bambuco porque ele acha que ele é tão rápido. Ele deve ter caído do meu pack quando eu caí na caixa. A ideia do bambuco de um bambuco de um bambuco de um bambuco. O bambuco de um bambuco de um bambuco de um bambuco de um bambuco. Um amado. Descubri. Todo alone. Descubri forever. Isso me engana com profundidade de um desculpamento. 12 de julho, 1916. Amém. Eu falei para o médico. Ele me disse que Henri acordou no noite e não tinha lembrado do evento no caixa. De fato, ele parece até meio confundido para onde ele estava. Além de essas notícias distúrbicas, eu me sento bem bem, mais fortes e mais fortes, como se o todo o ordeio tenha enganado o meu corpo e a alma com um novo propósito. Ele ficou vivo, então. Nossa, achei que ele tinha morrido com uma explosão, velho. Mano, what the fuck? Oh, Claire. Pano. Granada. E, aliás, eu preciso de... Putz, não. Calma. Vai estourar. Será que o bicho vem aqui? Vem. Pano. Mano, eu preciso de vida, velho. Sério. Tem que fazer mais tocha. Eu ainda estou com cheiro? Estou. Bala de revolver. Faltou. Putz. Puta que pariu, velho. Tá, isso aqui é um armazém de... Meu Deus, está acabando o tempo. Velho, não veio? Ele é podre? É o quê? Eu posso usar uma garrafa? O quê? Ah, tá. Para encher o bagulho. Ah, não. Ah, não. É o que? Caralho, ele tá vindo Eita porra Caralho, eu tô vivo Eu não sei como, o Brasil É aqui Da vida, amei Dá pra tirar isso aqui? Não Eu podia fazer mais kit Mas eu tô com medo de precisar do O mundo lá fora O que é isso? Eu tô me atirando? Qual é o seu nome? Meu Deus, eu achei 2007, mano Minha data de nascimento Como é que tá a minha vida? Bem merda Mano, ainda tá tendo guerra, velho Nossa, o cara não pode nem sair daqui, mano Olha aqui, olha aqui a janta Peguei, mano Ai, caralho Mano, o foda é que tipo Ele não devolve A garrafa vazia, velho Qual o sentido da vida? Qual é o outro? Travers Me deu cartucho de espingarda E nem tem espingarda, né? Granada Bom, 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 granada Bom, bom, granada Bom, bom, granada Vou matar esse cara O que é que eu peguei? Peguei anotação Reinage Ah, iniciou o programa Espero que você não tenha acordado com os gritos Ah Não tem energia Meu orelhão contorceu, velho Não Eu peguei a garrafa vazia, caralho Eu sou idiota, velho Quebra A minha mexe não A minha mexe quando eu tô com medo Tipo, com perseguição É agonia de perseguição, velho Eu odeio coisa atrás de mim Correndo atrás de mim Odeio Daí a minha orelhinha Ela meio que contorce Assim, de agonia, sabe? O que é que tu faz aqui? 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 Puxa Morreu Eu morri, menino Morreu Morreu Ah, eu não peguei meus bagulhinhos de volta, velho Que pariu Você vai me dizer que precisa de combustível, né? Acabou todo o combustível já Jogo, pelo amor de Deus Jogo, por favor Ah, não Água, não Eu lembro de água na amnésia, velho Normalmente não é bom, não Nossa senhora, velho É um lago Isso aqui não Posso ligar aqui agora? Sai Tchau Tchau